Ando devagar porque já tive pressa e levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só leva a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das missões É preciso amor, é melhor do céu É preciso paz, é poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente cumprindo mais E do tempo em frente